Eu vou filmar, porque se tu cair vai ficar registrado Tá bom, tá ótimo Vai Valentina Já pega pra você e coloca aqui no assado Mas olha também onde eles foram jogar, né Vai por lá, vai por lá Não, tem que ter cuidado, se não tem papo Pedra aí, furar o pé de vocês aí Cuidado Aí Elisa, filma tudo Se teu marido cai, tu vai gravar ele caindo, né É uma pegadinha, Elisa E o macho é muito macho Eita Eee, macho-cho O dia foi dar uma carreirinha, tá Ó, meu amor Passa, passa a vergonha Ela é a primeira a bagunçar Ai, ai Ela é a primeira a bagunçar com o marido dela Quem? Não, aquele ali emagreceu Aquele ali não é O Lico não emagreceu não Ele comprou as camisas, porque as camisas tem que estar grandes nele Aí eu digo, olha ele Ei amor, vai dar esse cabão Sério? Oi? Ele emagreceu não Então as camisas daqui É, deve ter comprado mais camisas maiores É, porque eu disse, olha a cor nele Ei Lico, ela quer fazer algum queima contigo, Lico Quer fazer algum queima contigo, ela É, pra quem tem que fazer eu passar vergonha, não é, Tere? Tá bonito Ai, tá Ai, tá Ai, tá Temos a segunda remessa do nosso churrasco E ali tem dois doguinhos Olha que eles moram aqui nesse terreno E daqui a pouco eles estão vindo pra cá Porque eles estão atravessando a ponte Estão voltando, atravessa, volta, atravessa, volta Daqui a pouco vão aparecer aqui de novo E agora os dois cachorrinhos estão aqui, ó De boa, se refrescando aqui na água geladinha, né Num calor desse de Manaus também, né Não tem como não se refrescar Aproveitem, doguinhos Aproveitem Que a água tá geladinha pra vocês Vai filmar pra ver se tu consegue pegar um peixinho Uma vez eu consegui pegar um tambaqui Foi? Um tambaqui Olha, arrasou Cadê teu biscoitinho de limão? Depois eu vou pegar um pra mim Vai E tá cheio É, e tá cheio de peixinho mesmo Vamos ver se tu consegue Ali, ó Vai, vamos ver se tu consegue Ih, o pão foi Olha o cachorrinho Ele tem um rostinho de um chau chau Ah não, é de charpei Ele é uma mistura Acho que de vira-lata com o charpei Que ele tem o rosto de charpei Ele parece pitbull a cara dele Não, é de charpei Aham, mas parece pitbull Cadê? Ela colocou aqui, ó Pãozinho aqui Na pontinha Vamos ver se ela vai ter sorte dessa vez Pra cá pra esse lado Pra filmar melhor Vai, Valentina O Lincoln Já? Vamos ver Olha ali o pãozinho Ih, não tá colando não Não, o pão tá esperto Porque o pão tá soltando Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Mas eu acho que é por isso, ó Não tem como engatar aí Faz assim, tipo um Um ganchinho, um azol Olha Um cachorrinho lá nadando de boa Esse aqui atravessando Sim Isso Vamos lá, Valentina Um, dois, três Já É porque o pão molha E ele sai do anzol Ai, não tem como mesmo Tinha que ser um pedaço de carne Eu acho que não A água não levaria Deixa pra te pegar um pedacinho de carne e colocar Desistir de comer Tá Tá aqui na minha boca Uhum Eu vou tentar Olha Mas é porque o pão molha Olha o que aconteceu O cachorro do teu lado Comeu o pedacinho Hoje é o meu pão Se tivesse sido chamado Você não fazia parte do meu filho Então não ouse me tirar das barras Agora o Rogério tá colocando aqui As asinhas de frango pra assar E gente Depois que essas asinhas ficarem prontas Elas vão ficar uma delícia Porque elas foram bem temperadas Vai só pegar depois Dá certo agora Um, dois, três e já Agora vem o peixinho Será que é isso? Dona os peixes aparecer Naora dos peixes aparecer Só tem peixinho Eu não tô vendo mais eles passando Né? Cadê os peixes? Sumiram É coisa mesmo É É de mão Aqui Valentina Tem mais, ó Tem bastante carne ainda Ficou bem salgadinho Muito bom Ah, eu vou filmar aqui pra ver se a Valentina consegue pegar algum peixinho Aí, tá ótimo Olha, os peixes estão brincando que caiu Vai Vai Quase, Valentina Deixa quietinho Joga mais pro meio, Lava Vai, joga Vixi Não tem apim de comer frango não Segura a Valentina Esse daí é mais vivido aqui, não sei o que, hein, mano Tem que fazer escolher não, peixe Tem Valentina Não tem Não tem doela Ela precisa ganhar mais raladura ali Não vai bater não Tá sem, tá sem ficar triste É Tem nada Eu sou toda ralada, eu Vai 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 Não deu certo, né, Valentina Vai pegar comida, hein Vai Vai Não deu certo aqui Vou tambaqui é chata Bruna fala muito que lindo só vai já se pôr não parece um peixe mais pois é, aqui ó, ainda tem um monte de peixinhos daqui a pouco o sol vai estar descendo é, daqui a pouco dá o porro do sol ai, tá ali os papagaios passando olha aí amor, vai passar aqui foram pra ali casalzinho é o que? era, né? nada ela disse que se ela pular, ela não quis eu ia jogar ela dentro dela ela ali, cascou no meio vai lá embora, eles vão tomar banho, já vai embora vai de calça mesmo vai dobrar aqui no rio agora já estamos partindo foi um dia bem proveitoso vamos embora acho que daqui pra casa damos 30 minutos e aí, gostou? e aí? gostou? se divertiu? só usar um bonito ali atrás vem a Bruna ai deu, deu pra aproveitar bastante é, da próxima vez eu vou vir preparada, né? até daqui a pouco até daqui a pouco, viu Adriano? vai pro culto, tá viu? vai pagar o sorvete pro mano? depois, a gente vai tomar o sorvete depois então é isso, meus amores já estamos saindo daqui foi um dia bem legal na verdade, uma tarde, né? e eu gostei bastante eu não tinha vindo aqui a primeira vez e eu amei espero voltar mais vezes aqui você gostou, amor? show de bola gente, maravilhoso a água é super geladinha então, assim o caluzão de Manaus vai bem, uma água bem geladinha então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e até a próxima tchau tchau